E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com um vídeo que muita gente tava pedindo, né? Muita gente tava me pedindo pra falar sobre a Shopee. Então a Shopee já faz parte hoje, né, dos nossos calendários de conteúdo, já faz parte das nossas aulas, né, do treinamento. Por que a Shopee veio pra ficar? Quem não conhece um pouquinho, né, a Shopee, ela hoje é líder em sete países diferentes. Então ela faz parte do grupo Cia Group. Um ponto muito importante, vocês sentiram a pressão e o punch, né, que o Shopee realmente chegou. Chegou fazendo barulho, chegou fazendo propaganda, chegou entrando na mente das pessoas e principalmente dos compradores. Por que, pra quem não sabe, né, o Shopee é um aplicativo que já era muito conhecido no Brasil, muitas pessoas já utilizavam e que passaram a ter ofertas brasileiras também. Então é um aplicativo de compra fácil, a pessoa entra, compra, né, e não tem problema algum com isso. A entrega hoje é uma entrega eficiente, além disso tem condições com cupons, né, os cupons, os famosos cupons de frete grátis, que também trazem uma força muito grande, tá. Hoje tem uma comissão agressiva em mercado, mediante até o uso dos bons, né, quando você olha para os cupons de frete grátis, eles tornam ainda mais agressivo o condicionamento. Chegou fazendo barulho e ainda continua com uma condição super agressiva e super importante ali, trazendo uma maior facilidade para a performance do seller. Para que você traga um preço competitivo e ao mesmo tempo para que você consiga performar e vender mais, tá. Os cupons de frete grátis são disponibilizados pela Shopee, né, para que o próprio comprador possa utilizar. E isso é muito bom porque vira mais um atrativo de compra, a gente sabe que frete é super decisivo quando a gente olha para a compra, tá. Pontos importantes também, não sei se você já reparou, mas hoje o Shopee, ela oferta seis vezes sem juros, um parcelamento para o comprador, né, e a gente recebe de forma 100% antecipada. Então isso também virou um diferencial. E aí aqui mais um ponto de atenção super importante para você ser rápido, porque quanto mais rápido você for, mais rápido você tem o repasse. Então você consegue ter toda a antecipação do parcelamento como uma quarta vantagem aí, sem custo algum, para você poder vender na Shopee. Se o cliente parcelar, você não paga nada para poder antecipar isso e ter o valor 100% antecipado, tá. Ponto importante também é todo o investimento em marketing que a própria Shopee faz, eles são muito agressivos, né, as musiquinhas que não saem da nossa cabeça, quando você olha e você está dançando, estão presentes em todas as mídias sociais de forma muito agressiva, né. Então isso também traz para o comprador, que é muito importante, para o marketplace ser bom, ele precisa ter presença, para o comprador conhecer e para assim o comprador poder comprar. E dentro desse cenário também a gente tem a vantagem onde você tem uma flexibilidade muito grande, a gente vai colocar na tela aí, também de olhar números do seu negócio e ao mesmo tempo de olhar e agir, né, com promoções e agir com ads, né, com a publicidade hoje dentro do Shopee. Um outro ponto, programa de incubação, seria o sexto ponto ali, quando a gente olha para a Shopee, eles têm uma proximidade para suporte de seller, tá, eu precisei uma vez para tirar uma dúvida, fui super atendido, então também traz um suporte eficiente, isso também tem sido bem legal, quando a gente olha pela experiência que os nossos sellers têm obtido aqui, tá. O sétimo ponto seria a alavancagem das vendas através de ferramentas e de possibilidades, como eu já dei um pouquinho de spoiler, né, ali você tem o leve mais e pague menos, você tem combos, você consegue fazer anúncios com múltiplos preços, né, então você consegue juntar produtos que são similares ou que têm o mesmo perfil de busca em uma única oferta e as pessoas irem selecionando, isso aí é algo muito comum, né, quando a gente olha para outros marketplaces, até uma cultura de fora, né, e muito aplicada aqui no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Se você tem vários modelos de copo, né, você pode ter vários modelos de copo no mesmo anúncio e deixar o seu comprador escolher, você pode fazer os combos, você pode participar das promoções, você pode participar do ads, você tem dois tipos de publicidade quando você olha hoje dentro da Shopee, né, você tem o ads normal, que é uma ferramenta de alavancagem super importante, e você tem o ads da descoberta, que é realmente para que as pessoas descubram e que você descubra também o que mais vem de hoje quando a gente olha para o ambiente Shopee. São vários pontos importantes, as ferramentas fecham, né, como uma oitava vantagem ali, como eu já citei, porque eles entregam muita informação analítica, desde visitação a vários pontos, tanto diário quanto histórico. Então é muito importante quando você olha para esse número, você conseguir alavancar o seu negócio em si. Então isso é muito bacana também. Vocês sabem que a gente é parceiro, né, integradores aí, plataformas que realmente funcionam para o seller, mas uma integração que está funcionando muito bem hoje é a integração do IDERIS. Quem me conhece aqui, quem já me acompanha já sabe o que é o IDERIS, né, o IDERIS hoje é um hub multicanal plugado em múltiplas plataformas para você fazer uma gestão facilitada do teu negócio em um único painel, usando vários benefícios, né, como impressão de etiqueta, cadastro de produtos que você já tem subindo de forma mais rápida, você controla o estoque em um único lugar, você tem velocidade para poder ampliar o teu negócio tendo menos dor de cabeça, tá. O IDERIS, para quem não sabe, número interessante também está plugado a mais de 30 canais diferentes, então isso também é um número super positivo, e tem mais 7.500 usuários hoje disponíveis, tá, que já usam o sistema dentro do IDERIS. E o IDERIS tem também um cupom aí, em parceria com o Shopee, se você não usa IDERIS, Shopee mesmo, né, então S-H-O-P-E-E vai estar na tela aí o cuponzinho também, você vai ganhar 10% de desconto nos planos mensais e 20% em todos os demais planos quando a gente olha para a IDERIS, essa parceria Shopee-IDERIS aí, então aproveitem também, o link vai estar embaixo do vídeo aqui dentro, tá. Quando a gente olha para a performance dentro da Shopee, a gente tem obtido uma performance super interessante, utilizando variações de produtos, combando produtos, utilizando a venda de produtos individuais, que muitas vezes até pela prática de comissionamento dos canais, e aqui sem julgar melhor ou pior, mas sim, falando de um benefício do comissionamento da Shopee atualmente, é você conseguir também performar produtos de ticket menor, isso tem sido um ponto super importante, tá, então você consegue ter essa performance com mais qualidade em produtos de ticket menor. A plataforma de publicidade deles, ela é muito semelhante à plataforma do Google, quando você olha da análise de campanha, então você consegue ir a nível de palavra-chave que você quer, você consegue flexibilizar custo por clique, então isso tem sido também muito bom, e você não tem um mínimo de publicidade para fazer, e muito menos você não tem um mínimo de vendas para começar a fazer publicidade, tá, a gente sempre recomenda que você balanceie o teu orçamento, né, então não adianta você colocar todos os seus anúncios, todas as palavras-chave possíveis e imaginárias, e você ter um orçamento muito baixo, então cadencia isso, tá bom, analisa as palavras-chave com muito critério, para entender se essas palavras-chave realmente são interessantes, um exemplo que pode te dizer que você está aparecendo em muita palavra-chave, é quando você olhar e ela tiver um grande número de impressões, de uma forma muito rápida, então isso sim pode simbolizar que você está com uma pesquisa muito ampla, e aí você vem nichando, né, você vem colocando palavras mais certinhas ali, uma vantagem de você poder escolher a palavra-chave, é que você determina aquele seu produto, para qual palavra-chave ela é pertinente, e isso tem feito com que, principalmente, termos mais regionais, que muitas vezes nem estão no seu título ali, por não se aplicarem, também permite com que você consiga uma performance melhor. Shopping também disponibiliza um número maior de caracteres do que todos os outros canais, então use o título de forma muito eficiente, pesquise as palavras, seja agressivo quando a gente fala sobre utilizar palavras-chave para a busca. Cuidado com alguns terminhos, né, como a gente já sabe, sempre tem as suas regras, então tomem cuidado aí com vários terminhos, podem barrar, mas ele vai te avisar, isso também é legal. Quando o seu anúncio não é aceito por algum motivo, o Shopping te avisa, você ajuda o teu anúncio, pode pedir a revisão, depois pode subir de novo, da forma ajustada, também de uma forma muito interessante. E estando integrado, provavelmente você não vai ter problema nenhum, porque você já deve ter anúncios validados dentro da tua integração, trazendo muita facilidade, para fazer esse upgrade aí, para você poder subir de uma forma muito efetiva, tá? Então, como o canal Shopping, excelente escolha, é uma escolha que tem acelerado muito rápido, a gente tem obtido resultados muito rápidos quando a gente olha para a Shopping, para a performance. Possibilidade de estratégia, além de uma infinidade de informações que eles te entregam, que são analíticas do seu negócio, como se tem, eles também trazem para vocês uma infinidade de ferramentas de marketing, como a gente já citou. Então, tem muita coisa boa dentro das promoções, tem muita coisa boa dentro do Ads ali, e da performance de publicidade. Ponto importante é, continue sendo um bom vendedor. Sim, a Shopping também mede os seus indicadores, tem perguntas e respostas ali, né? Então, tem as perguntas pré-vendas, e tem a pergunta pós-venda. Você entra no login, né? Para fazer, ela é um aplicativo, mas você tem 100% de gestão, por um painel, sem problema algum. Então, você entra ali, você responde, você interage com o seu comprador, tem que ficar de olho nisso também, para não perder venda, é um ponto muito importante, tá? Esse aqui é o primeiro de muito que a gente vai falar de Shopping, então fiquem ligados aí, que bastante conteúdo vai sair ainda, quando a gente olha para Shopping dentro do nosso negócio. Vamos junto, vamos acelerar, comenta aí comigo o que você tem achado, qual tem sido a tua performance quando a gente fala de Shopping, e comenta também há quanto tempo você está vendendo, se você não vende ainda. Se você ainda não está cadastrado na Shopping, logo abaixo do vídeo, a gente deixou disponível para vocês também, para vocês já começarem a vender na Shopping. É imediato, tá? Se cadastrou, está vendendo, sai vendendo, vamos embora, vamos acelerar, um grande abraço, e valeu. e valeu. Tchau, e valeu. tchau. Tchau,